Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World no nosso desafio aqui do Gelo Marinho com o Gabriel e bom, eu venho acompanhando o feedback de vocês aí, só que eu quero deixar bem claro para vocês que às vezes eu gravo 3, 4, 5 episódios seguidos então o que aconteceu aqui na série do Gelo Marinho foi que eu gravei do episódio 11 ao episódio 15 direto, praticamente na correria então eu não tenho como ter o feedback de vocês e implementar na base quando eu faço dessa maneira então eu estava ciente que eu tinha que trocar aqui o interruptor, mas como eu estava na correria e tudo mais eu não deu para fazer esse tipo de coisa, já estava gravado, já estava feito só que eu vi um monte de gente falando do interruptor, 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 porque um falou, veio um monte atrás falando só que só um falou que o cabo de energia aqui não estava conectado, eu estou gastando energia à toa aqui isso aqui não está produzindo energia nenhuma para a minha base, esses três geradores aqui eles não estão produzindo energia nenhuma para a minha base então o pessoal aí vai no embalo um do outro e não percebe as coisas que realmente estão fazendo diferença faz diferença colocar o interruptor aqui? faz, faz diferença, porque aí eu vou desligar tudo com um só inclusive se eu já até colocar agora, antes que eu esqueça, energia, vamos pôr interruptor aqui que aí desliga tudo de uma vez, eu acho que desliga essa lâmpada aqui também, mas não tem problema o que eu quero fazer? eu quero tentar deixar a minha produção de energia sem utilizar as baterias eu quero usar as baterias o mínimo possível, então o que eu vou fazer? eu vou começar... acho que eu preciso passar mais um fio aqui antes de movimentar as baterias, eu tenho aço para isso eu tenho 51 de aço, então eu tenho eu vou ligar um fio aqui, só para mudar as baterias de lugar deixa eu acelerar aqui o jogo eu tirei o Smart Speed para colocar o No Força de Slowdown é outro mod que faz com que o combate não fique muito lento uma bateria já até descarregou aqui sozinha cadê o Gabriel? o Gabriel está descansando ah é, no final do episódio passado ele tomou um couro, né? das raposas está descansando, beleza é, olha ele ela vai construir já opa, já vai construir também o o Morteiro? quase lá, hein aí, beleza, agora eu tenho, posso trocar as baterias de lugar então eu vou começar a reinstalar essas baterias aqui, ó instalar 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 e tem que ligar esse cabo aqui, ainda sobrou aço putz, não sobrou aço, vou ter que cancelar essa construção aqui para poder construir o interruptor e a e o resto do cabo que faltou aqui, ó está aqui isso aqui gera aquecimento, tá? então aqui dentro pode ver que a temperatura está 7 graus, ó porque o gerador a combustível químico eles geram um bom aquecimento inclusive eu estou pretendendo usar eles num layout aí que eu estou pretendendo fazer vamos ver se vai dar certo reinstalar aqui essa bateria e aí sobram essas duas aqui será que eu consigo deixar tudo sem bateria? eu vou arriscar mais uma bateria aqui e reinstalar essa outra bateria aqui e no final de tudo isso eu consigo, tem 29, eu consigo pôr um interruptor aí, Marcelo, parabéns aí, Marcelo, parabéns vai dormir, não? vai dormir, não? vai dormir, não? não vai dormir, não? prioriza 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 e prioriza nossa, a construção falhou meu Deus do céu, como consegue eita aí, pronto e agora eu preciso pôr ih, caramba, sobrou um de aço o que eu tenho aqui o que eu posso quebrar? o Gabriel está sem arma, né? equipe esse espingarda aqui, Gabriel o que mais que eu posso quebrar aqui que eu tenho disponível? pior que eu acho que nada ah, eu tenho 5 de ferro, de aço ali estou pensando que eu só tenho um Gabriel acordou agora eu posso desligar aqui e desligar as baterias e vamos testar como é que está o funcionamento aqui da coisa toda eu tenho quanto de combustível? 153 vou fazer um armazenamento aqui vou arrecer a hora de ter zumbido psico vou fazer uma zona de estoque aqui estoque, prioridade e aí, o que aconteceu? está faltando energia, né? então, eu consigo manter a temperatura quando falta energia tipo, para de funcionar a lâmpada só solar tá, eu vou testar é que está faltando combustível aqui, né? prioriza esse combustível aqui, Gabriel vamos ver se agora dá é, o total aqui de energia só da lâmpada aqui ela usa 2,900 então, praticamente 3 geradores desse aqui é só para a lâmpada esse aqui gasta 200 esse aqui está desligado esse aqui gasta 350 se ficar ligado o tempo inteiro eu tenho bastante comida então, eu vou desligar um pouco isso aqui e eu vou mudar o esquema que eu vou começar a produzir ração com carne humana ó, deu certo então, os 3 aqui vão produzir energia para a lâmpada pelo menos e se caso não produzir o suficiente para a lâmpada pelo menos eles produzem para o aquecimento e aí, o restante vem das turbinas se precisar então, aqui eu vou começar a mudar o esquema opa, peraí que isso aqui está errado estoque aqui é para trazer proibir tudo e permitir recurso manufaturado combustível químico aqui vamos expandir essa zona para cá ó, está faltando energia aqui acho que é porque o cabo não, não é possível é possível sim o cabo não está conectado aqui não está faltando energia está frio no quarto cabo elétrico e caramba eu tenho aço para isso acho que eu não tenho mais aço acho que agora eu não tenho mais aço mesmo deixa eu ver se tem aqui fora alguma coisa para pegar tem um corpo aqui para esportejar como é que está a situação aqui tem mais um corpo aqui tem um pedaço de aço ali atrás hum, a Arlene não transporta tem que ser o Gabriel vou pegar 20 de aço ali cadê o Gabriel? risco de colapso grave Gabriel, você não vai me ter um surto aí será que ele pega aqui e transporta sem local para armazenar estoque pedaços colha de aço não vai para comer não não, não, não ele vai passar por dentro do negócio ele vai em linha reta não adianta caramba mano porra Gabriel pode passar vergonha mano onde tem mais aço aqui será? calcário aqui não é nada um pedacinho de aço só para fechar aquela energia lá maquinário compactado aqui boa prioriza isso aqui o Gabriel tarefas vamos incluir uma tarefa aqui de fazer ração eu vou usar o que eu vou usar? proibir todas as carnes e carne humana e arroz fazer sempre por quê? porque eu vou trocar isso aqui detalhes não vou mais usar vou usar ração agora por que eu vou usar ração? porque a quantia é sempre a mesma a quantia é sempre a mesma então se eu utilizar por exemplo para fazer a ração usa 20 opa tem que tomar cuidado que diminui aqui a deixa eu ligar aqui que a turbina está muito devagar liga aqui de volta as turbina estão sem vento nenhum ainda estou com o zumbido baixo as roupas estão rasgadas deixa eu colocar aqui para fazer umas roupas tarefa vou começar pela touca touca em primeiro lugar detalhes eu quero que faça até ter uma touca sobrando de qualquer qualidade sempre assim usa aí qualquer material que tiver você vira e fazer nos outros também calça não casaco esse casaco aqui ele é o de pele humana esse aqui deixa rolar direto esse outro casaco aqui fazer até ter x deixar um pronto sempre de 60 a 100 esse aqui ué land alpaca não isso aqui é tudo faz aí mano que tiver se passar frio o problema é de vocês beleza eu tenho 12 12 casacos sobrando porque o casaco de pele humana está contando então detalhes couro pele humana não esse aqui não beleza beleza e eu tenho que ir nas políticas agora e editar peraí gerenciar roupas selecionar vestiário ou qualquer né não permitir queimável fundível peraí cadê eles vão vestir de pele humana assim né eu não sei se eles vão vestir de pele humana é que se eu tirar o forçado deixa eu fazer um teste com o Gabriel deixa ele acordar eu preciso de aço caramba como eu preciso de aço eu acho que eu vou desmontar esse banquinho aqui vai ser um banquinho excelente um fio aqui o que esse fio está fazendo aqui não dá nada se eu desconstruir o fio né infelizmente estão funcionando as turbinas vou desligar aqui então tá eu vou tirar os forçados e vamos ver o que que acontece vamos ver o que que a Arlene vestiu casaco de lã de mega preguiça ela vestiu como é que está a situação deles deixa eu ver vestindo roupas desgastadas esquartejou humano beleza esse debuff aí eu já acostumei e eu acho que eu tenho que pôr a Arlene como agricultora também ela precisa melhorar esse skill de agricultor dela e ela tem foguinho ela pode ajudar tranquilo aí ela está esquartejando ainda caramba ainda tem raposo tenho 4 medicina glitter world tenho comida e 41 casaco eu ainda tenho o casaco de defunto ah eu fui buscar o pedaço de metal mas eu esqueci de ligar isso aqui tem que estar aqui em algum lugar o pedaço de metal está aqui o ruim dessa velocidade é isso a Arlene tem que treinar ela vai falhar algumas colheitas mas vai chegar uma hora que ela está 2.72 ela tem chance de colheita de 75% mas ela precisa treinar então não tem o que fazer Gabriel vai de 68 ele está com uma veste tribal de múfalo tá bom ela vale como calça e camisa a veste tribal ela dá um bom isolamento tá bom 16.5 tá bom tá bom aguentando até menos 68 beleza já tem o aço já já fabricou ali eu vou mudar esse troço aqui tarefas fundir escória de metal deixa eu diminuir a área de alcance disso aqui para eles não ir buscar muito longe a escória de metal só quando eu mandar buscar tem alguma coisa que eu mandei buscar para cá não tem alguma coisa que eu mandei buscar para cá tem cancela isso aqui também só tem isso né esse corpo aqui permitir o que mais só vou dar um conforto aqui melhor o que é isso aqui é pele de raposa né vou meter aqui uma poltrona de pele de raposa comerciante de produtos variados orra aleluia vai Erlene é agora mano é agora é agora comprar material de construção primeiro vamos vender os casacos de pele humana vende tudo toca essas aqui já estão 51% acho que eu vou vender vou vender tem um casaco de lã de alpaca que 94% é pobre mas mesmo assim deixa isso aqui deixa casaco de mega preguiça vender 47% lã de alpaca vou vender casaco de lã de alpaca 22% 34% camisa de botão de lã de alpaca 39% vende quero esse aço todo eita será que eu tenho dinheiro pra comprar aqueles de aço menos 1164 ainda preciso vender umas coisas vou vender plaste aço vendeu plaste aço já consigo comprar beleza o que mais que eu posso vender pra eles não vou vender a pele humana vou deixar pra quando eles voltarem a próxima vez vou manter essas peles aqui que eu vou fazer remédio de couro que eu preciso fazer roupa não posso ficar também vacilando pano eu precisava de mais pano pra terminar ali os quartos mas não dá pra fazer isso assim não arroz não também não esse é combustível acho que é só componente eu não preciso comprar mano é só aço mesmo no momento no momento é só aço ainda vai sobrar 300 de dinheiro que eu posso comprar com isso acho que nada melhor não comprar nada ok beleza agora eu tenho material de construção nice 1124 de aço vamos fazer meu morteiro antes que eu esqueça meter o morteirão aqui esse palco podia fazer até dois agora dois morteirão e agora eu posso começar a fabricar munição de morteiro adicionar explosão grande fazer até ter 10 eu gasto 250 50 20 fazer 20 20 eu gasto 500 é um troco 20 é um troco mas tá bom ufa até aqui no desinfeliz o on o on tá sem calça o on tá sem calça tem camisa mas não tem calça tarefa fabricar calça detalhes fabricar até ter uma uma calça de 60 a 100 pelo menos 7 de fabricar né a Arlene tem 8 o Gabriel tem 7 mas o Gabriel tem 2 né Gabriel o que você vai fabricar aí pra nós ele já tava fabricando hum a pele humana não né peraí deixa eu mudar isso aqui detalhes tô permitindo permitir tudo menos pele humana menos pele humana nesse aqui aí aí sair dessa nudez infeliz aí coitado beleza guardar esse aço mas ele não deteriora então não tem problema e agora que eu tenho material não acho que eu vou diminuir isso aqui eu vou diminuir pra 10 morteiro acho que 20 é muito por enquanto eu vou diminuir pra 10 não dá pra ficar riscando aí boa aglomerado perigoso então o problema é que ele vai ficar deteriorando aqui né dá pra fazer uma prateleira estrutura mobília não dá pra fazer de plaste aço tá bom 30 de aço tem que pôr na prateleira que senão vai deteriorar o que que acontece aqui ó deixa eu explicar pra vocês o que eu tô fazendo aqui se eu fosse usar 70 de arroz pra fazer combustível eu ia ganhar 35 de de combustível químico se eu usasse 70 de arroz se eu usasse 70 de carne eu ia ganhar 35 de combustível só que quando você faz a ração você usa 20 de arroz e 20 de carne humana você produz 50 ração olha lá vai levar a ração pra lá produz 50 ração aqui já tinha outra ali né inclusive deixa eu aumentar essa área aqui e colocar pra trazer ração pra cá pra os porcos comer ração é ração aí prioridade crítica beleza então o que acontece eu ganho 10 quando eu produzo esses dois pra produção de acabou a energia não peraí é deixa a turbina já já volta então eu vou permitir tudo aqui e aqui estoque eu vou permitir armas não eu quero aqui munição de morteiro prioridade crítica tá e a ração além de tudo ela ainda dá ela dá mais nutrição né aí tá vendo ele vai usar 70 de ração e vai produzir 35 de combustível da mesma forma olha lá entendeu então eu tô ganhando 10 10 pra na produção no final das contas eu tô produzindo mais combustível fazendo ração bom tô esperando aqui o Randy mandar alguma coisa ele não mandou nada já praticamente fabriquei tudo que eu tinha pra fabricar de de ração né tem bastante ração 281 ração eu vou liberar aqui pra voltar a cozinhar eu já tenho combustível o suficiente pra durar um bom tempo as baterias estão carregadas já estão separadas aqui o sistema aqui eu já separei aqui também o Gabriel e a Arlene já estão fabricando o vestuário já aqui os casacos pra vender depois né eu tenho material de construção agora 560 não é muito mas já ajuda já e agora o que eu vou fazer já que o Randy não faz maldade eu faço maldade pelo Randy eu vou meter umas balas nesses mecanoides aqui mano eles se lascaram será que eu consigo destruir pelo menos as torretas eu quero livrar essa área aqui eu vou pegar aqui deixa eles acordarem eu não sei se o status de atirar faz alguma diferença nos morteiros eu acho que não mas eu vou colocar o Cuon e o Gabriel pra atirar nos morteiros deixa só eles comerem o Gabriel tá alimentado vem pra cá Gabriel usar morteiro o Cuon vai acordar vai acordar acordou Cuon vai comer já tá não ia fazer mesmo não tem nada me avisando aqui ó não tem nenhum aviso então tá tudo certinho e vamos lá já que o Randy não faz maldade nós faz usar morteiro ok selecionar os dois morteiro e eu quero aqui ou aqui pra começar acho que aqui é melhor né quero ver eles acertarem né mano vamos ver errou esperar carregar errou dois quatro tiros já foi ó meu aço no saco meu Deus eles são muito ruins seis tira aqui então mano no meio vai opa boa oito acabou foi dez já mano eu não quero voltar eu vou suspender por enquanto a fabricação de morteiro suspender deixa quando eu tiver mais aço sobrando por enquanto não cadê o mecanoide vai vir tá vindo já esse vacilão e a gente faz isso aqui ó ligou ele já tá vindo meio zoado já tá nada tá cem por cento ligou as torretas Gabriel bicho solto Arlene e pô eu tô com mod né de ficar normal a velocidade aí boa já pega o corpo do mecanoide já já sabe o que fazer boa garoto já faz aquele plastiaço aquele componente isso e aquele aço beleza o que que eu consegui nessa brincadeira eu gastei 250 500 250 de aço eu gastei e consegui 20 de aço mais 20 do mecanoide 40 de aço é eles erraram muito mano eles erraram muito esse é o problema do morteiro morteiro é bom pra áreas gigante eu podia ter espalhado melhor os tiros mas eu preciso de um rifle de precisão é isso que eu preciso eu preciso de um rifle de precisão por isso que eu coloquei Arlene pra pesquisar aqui armas de precisão ó aqui ó rifle de assalto esse aqui que eu quero alcance 45 essa torreta aqui ela tem quanto de alcance informação ela tem alcance de 46 só que eu vou ter mais precisão que ela né então a minha chance de acertar vai ser bem maior eu quero ficar longe desses caras aqui essa aqui tem quanto de alcance 46 também só que essa aqui vai essa aqui não vai me acertar e essa vai então vou fazer a pesquisa do rifle de precisão e vamos para as cabeças cápsula de carga comida muito bom muito bom opa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 140 de de aço aceito obrigado beleza vou finalizar esse episódio por aqui eu posso dizer que deu bom né começamos a fabricar ração cadê os corpos humanos ele foi buscar lá o corpo humano não foi né não liberei aqui para ir buscar caiu um corpo aqui acho que não tem mais corpo né para esquartejar então agora eu fabrico ração ao invés de dar a carne humana direto então eu fabrico ração com carne humana que dá bom para o combustível e dá bom para os porcos que a nutrição é maior beleza então finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí E aí